A gente falou, né, até mudando um pouco o tema aqui, a gente falou dessa situação do Palmeiras, onde a gente vê o sucesso, sim, do treinador, onde a gente vê que a diretoria bancou esse cara quando perdeu pro CRB e conseguiu manter o Abel Ferreira. Tudo bem, já tinha um título, mas, Mauro César Pereira, eu vou continuar com você rapidinho, porque o Flamengo, ele não bancou o Dorival Júnior quando o Dorival ganhou a Libertadores, que foi o que o Bruno até falou. Ele ganhou e, por isso, ele foi mantido. O Flamengo não conseguiu manter o Dorival Júnior campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O Flamengo contratou o Sampaoli, que foi, assim, uma tragédia no Flamengo. Com relação ao Renato Gaúcho no Flamengo, eu até discordo de você, eu não achei uma tragédia, não, como eu achei o Sampaoli, e gera um debate. Mas o Flamengo também falou que não errou. Cara, como é que pode a diretoria do Flamengo, Mauro, dizer que ela não errou em demitir o Dorival Júnior, que ela não errou em contratar o Sampaoli, e que ela não errou, aí eu sei que é a sua opinião, pra mim, eu não achei um erro em contratar o Renato Gaúcho, mas você achou. Agora, a diretoria do Flamengo dizer que ela não errou em nenhuma dessas três decisões, é meio bizarro, né, Mauro César Pereira? Mas, assim, são as versões fantasiosas, né? Eu tava vendo uma entrevista do Felipe Luiz, aí ele fala uma hora assim, do Renato, perdeu só uma final, claro, só chegou em uma, porque poder perder mais do que uma. As palavras são manipuladas por pessoas minimamente inteligentes, de maneira que iludem os mais ingênuos. O Renato Gaúcho chegou a uma final e perdeu. O time do Flamengo naquela final com o Palmeiras é uma bagunça tática, ele era o técnico, uma zona, vivia basicamente na individualidade. Por isso o Michael virou o grande jogador daquele momento. Porque num time bagunçado, o cara da individualidade vai se destacar mais. Ele vai resolver alguns problemas ali, na velocidade, no drible, na mudança de direção, naquelas jogadinhas dele. A outra final que ele poderia disputar, ele não disputou porque ele foi humilhado pelo Atlético Paranaense, pelo Alberto Valentino Maracanã, num vareio de 3 a 0. Por isso que não teve outra final. No Campeonato Brasileiro, em momento algum ele perseguiu o Atlético Mineiro, o Atlético abriu vantagem, abriu vantagem. No momento que ele perdeu os jogadores pra data FIFA e tudo, o time desmanchou. Que foi o mesmo problema vivido antes pelo Sene, que foi demitido pra ele assumir. Renato Gaúcho, esse ano, ele teve a quarta pior defesa do campeonato, foi vice-campeão. Se ele fosse um técnico razoável, a defesa do Grêmio seria, pelo menos, razoável, e não tomaria tantos gols, o Grêmio seria campeão brasileiro. Porque o Soares fez quase chover nessa temporada. A mudança de... O Grêmio com o Soares e sem o Soares, o resultado seria absolutamente diferente. Então, assim, as pessoas falam o que elas querem. Isso é... Não queria admitir os erros. Agora, o caso do Dorival, a semana por algumas coisas também, teve também a questão financeira aí, tá? Teve também. Que ele pediu um salário muito alto? É, teve isso também. Ele diz que não, mas dentro do clube é o que falo. Que ele pediu muito, e os caras não quiseram. E pelo que eu soube, quem não quis continuar com ele foi o Landinho, foi o Marcos Braz. A decisão foi do presidente do clube. O Dorival Júnior pediu a renovação que encerrava o contrário. Ele teria feito um pedido acima daquilo que o Flamengo queria pagar e criou um impasse e o Landinho resolveu que não continuaria. Já havia uma certa incerteza por conta do baixo rendimento no final da temporada, né? O rendimento muito baixo, caiu muito, né? E as reações dele sempre, como eu já falei aqui, ele minimizava e tal, aquelas atuações. Aliás, é sempre bom lembrar. Outro também do Felipe Luiz, ele falou outro dia nessa entrevista aí, foi nessa? Não, foi na coletiva. Ah, os 42 dias de férias. Não, na Europa também a pré-temporada é curtinha, agora eles vão viajar para a Ásia, não sei para onde. A questão não é a Europa, a questão é o Flamengo, é o Brasil. E a temporada do Flamengo, aí depois ele fala que na temporada 2023, de cara, tinha vários títulos a disputar. Na Europa, os títulos são definidos no final. Só aquela Supercopa que é no começo da temporada. Pois é, o Flamengo teve vários títulos para disputar rapidamente. Supercopa, Mundial, Recopa e depois o Carioca. Tudo no curto período. E eles tiraram 42 dias de férias. Quem é responsável por isso? O Landinho que aceitou, o Marcos Brás que concordou, o Dorival que topou. Porque o Dorival quando topa, ele ainda imagina que vai continuar em 2023. E ele concorda com as férias. Ou ele se opôs? Ninguém se opôs. E os jogadores que queriam mais é ficar de férias, não estavam preocupados em voltar a treinar o quanto antes para estarem bem fisicamente. Essas entrevistas do Felipe Luiz revelam tanta coisa, gente. A maneira que ele fala, ele usa a palavra sustentável mais de uma vez. Ah, com São Paulo era de sustentável, com o Paulo Souza era de sustentável. O que é que é insustentável? O que é que é insustentável? Alguém acha que o Abel Ferreira nunca teve um momento, entre aspas, insustentável com seus jogadores? Sempre há. Uma cobrança mais dura, o jogador vê o seu nariz. Agora ele conquistou uma situação que... Por que alguns saíram? Por que o Patrick de Paula rapidamente foi negociado com o Botafogo assim que o Textor comprou o Botafogo? Por que saíram Jailson, William Gode, Felipe Melo? Porque os jogadores que não iam mais render eventualmente um ou outro que ele acha que não funciona muito bem dentro do seu... E é ótimo que seja assim. No Flamengo é o contrário. Então, assim, essas coisas que eles falam, não queriam admitir os erros cometidos, né? É, e não assumir o erro do São Paulo, principalmente, é meio bizarro, né? Eu acho que o maior erro não é a contratação, não. É a manutenção dele depois do soco que o Aceliar deu no Pedro e eles já sabiam lá dentro que o ambiente era ruim entre os jogadores e o técnico e o Felipe Lins fala disso também do São Paulo nessa entrevista. Também fala sobre isso. Quer dizer, quem está lá dentro já estava sabendo. A gente só ficou sabendo que a situação entre os jogadores e o técnico era péssima depois. Eu dei essa informação no dia do Flamengo 1 a 0 no Olímpio e no Maracanã. A pessoa mais cedo falou olha, está feia a coisa, o ambiente é péssimo. Mas por causa do soco na cara aquilo só piorou. Não fala com ninguém, os jogadores não gostam dele, vários jogadores não jogam por ele. Foi o que me passaram na época e realmente era verdade. O tempo mostrou isso. E ele fala isso. Que era insustentável. Repare, sempre é insustentável quando o técnico tenta colocar a sua maneira de trabalhar e os jogadores não concordam com isso. O Paulo Souza chegou com essa missão insustentável. O São Paulo tentou insustentável. Se o Abel Ferreira fosse técnico do Flamengo seria insustentável. Pelo temperamento dele, pela forma de trabalhar eu acho também que não daria certo. Não é técnico de composição. Eu acho isso uma grande virtude. um elenco caríssimo tem que ficar o técnico compondo, equilibrando pratos. Dorival tem que ser amigo de todos. O Rogério Senna tem que ser parceiro. Esses ganharam porque foram. O elenco engole tudo quanto é técnico. E os caras ainda acham que está tudo certo. As escolhas nem sempre são erradas. Pior do que as escolhas é a maneira que o futebol é conduzido no clube. Com a permissividade, o paternalismo, a omissão do Marcos Braz e do Landim. Esse é o maior problema. O técnico não tem respaldo. E aí os jogadores usam o insustentável. Então fica insustentável mesmo. E devora qualquer técnico. Eu não acho que São Paulo seja um péssimo técnico, Vitor Pereira seja um péssimo técnico, Paulo Sônia não sabe nada de bola. Todos têm suas características e têm suas qualidades e defeitos. Agora, por que com o Renato a coisa da função não é melhor? O Renato não é um bom técnico, mas é um excelente gestor. Parcerácio dos jogadores. Todo mundo gosta dele. Qual foi a grande virtude do Renato no Grêmio esse ano? Ele conseguiu lidar muito bem com o Soares. Soares não queria jogar todos os jogos, não tinha condições, gramado sintético, joelho machucado, dores, aquela coisa toda. O Renato foi levando bem, ainda brincou com ele no final, deu um DVD de presente. Isso aí, nisso aí ele é, acho que, insuperável. Mas de conhecimentos táticos, técnicos, para fazer uma equipe render mais, ele é limitadíssimo, limitadíssimo. Agora, os caras jogam por ele. Ele tem essa capacidade. E esse elenco do Flamengo é assim. Você falou da defesa. Mas também o ataque foi monstruoso. O time bem treinado não pode ser... O time bem treinado, com um bom elenco, e o Grêmio tem um bom elenco. Primeiro, o Grêmio, quando caiu, era um time de Série A na Série B. O Grêmio não é o Cruzeiro, que está todo arrebentado. O Grêmio tinha uma situação financeira boa, cometeu muitos erros numa temporada ruim e caiu. Foi um negócio totalmente atípico. Contratou 13 jogadores. Só o Carbadio e o Cristaldo custaram 40 milhões de reais. Teve o Reinaldo, Soares... Teve vários jogadores. Teve o Vina, que saiu também. Já tinha o Vila Santos na temporada passada, que foi mantido, que talvez seja o melhor desses gringos lá do time. Tirando o Soares, é claro. E trouxeram o Soares o jogador mais claro do Brasil. Então, o Grêmio não tinha um elenco ruim. Tinha um elenco bom. E fez muitos gols porque tinha um monstro no ataque. É só você pegar a participação dele. O jogador com mais participações em gols, assistências do Campeonato Brasileiro. Ela foi a quarta pior defesa. O que eu falo? Se fosse a defesa razoável, a quarta pior é a defesa ruim. Concorda? Se ela fosse razoável, a décima e tal, o Grêmio teria sido campeão brasileiro. E por que era tão ruim? Porque o time não era bem treinado. É só olhar os jogos do Grêmio. Vários jogos. Vários jogos. É um jogo de qualidades individuais se impondo o tempo todo quando tudo funciona bem. Quatro gols do Corinthians, três gols do Botafogo, três gols do Flamengo, dois gols do América Mineiro. Dois ou três? Foi quatro a três, né? América Mineiro. Quatro a três. Três do América Mineiro. Há quantos jogos? Tomou três gols, quatro gols. E fazendo muitos gols, às vezes não fazendo nenhum. É um time muito desequilibrado. Mas, enfim, o Renato funcionou melhor, chegou até na final da Libertadores. Por quê? Porque ele conseguia compor com os caras. Brother, amigo, parceiro. O Rogério virou brother dos caras. Porque percebeu que se não fosse assim ele ia ser devorado também. Jogadores ainda mandam no Flamengo? Claro que sim. Claro que sim. E isso vai acontecer o tempo todo enquanto o Braz e o Landinho estiverem lá passando a mão na cabeça dos caras. Com o Tite, você não acha que isso vai mudar? Mas o Tite sabe compor também, né? O Tite também tem essa característica. Então pode ser que funcione porque o Tite, ele não é de bater de frente com a lembra. Mas o Tite teve uma coisa, Mauro, que eu acho que surpreendeu muita gente. O Gabigol, né? O Gabigol é banco. Eu acho que pela primeira vez o Gabigol é banco oficial do Flamengo. Ele já encontrou no banco, né? O São Paulo já tinha colocado ele no banco. E o Vitor Pereira colocou no banco também na final do Carioca. Depois voltou atrás, colocou no segundo jogo. Mas no primeiro ele ficou na reserva. Mas isso já não mostra o pulso do Tite? Já cheguei. Não, acho que não. Já encontrou na reserva o Pedro jogando. Não foi difícil pra ele. Difícil seria isso. E o Gabigol tá ficando tão mal que é quase que automático. A torcida não pede por ele. A torcida do Flamengo não pede a entrada do Gabigol. Ela acha que ele tem que ficar de fora. Você percebe isso claramente. No estádio, quantos jogos ele ficou no banco agora e a torcida gritou o nome dele? Nenhum. Nenhum jogo. Pedindo a presença de Dani em campo. Não pede. Na rede social também não pede. Pelo contrário. O Gabriel conseguiu andar muito pra trás esse ano. Então não foi tão difícil. O Tite tem essa habilidade de lidar com os caras e tal. Aquele papo dele de meritocracia. Isso costuma funcionar. Pode ser que funcione. Mas quem manda são os jogadores. E assim, saem os jogadores e entram outros mas o ambiente já está contaminado. E a culpa é dos mesmos dirigentes que fazem essa avaliação. Que não tem a maior importância. Um show de bobagem isso aí. É falta de autocrítica, inclusive. O que é muito perigoso. Vocês não admitem que eles fizeram uma série de bobagens, né? Porque assim, você quando contrata um determinado técnico com um determinado perfil ou você é banco o cara ou nada, cara. Por que contrata? Aí eu vou trazer o Vitor Pereira. Você quer que o Vitor Pereira seja o Dorival? Você quer que o Paulo Souza seja o Renato Gaúcho? Não tem cabimento, gente. Quer dizer, os caras não sabem o que eles fazem realmente. Ficam perdidos. E assim, e é muito importante entender que o momento do Jorge Jesus que deu certo com todo aquele jeito dele autoritário algumas vezes, né? Porque era um outro momento. Os jogadores aí naquela época não estavam empoderados. Eles não tinham título. Qual era os títulos do Gabriel? O campeonato paulista. Bruno Henrique. Se muito paulista. Nem sei se ganhou. Acho que ganhou. Bruno não. Não, né? Nem paulista ganhou. Então esses caras não tinham o campeonato. O Arrascaeta tinha títulos pelo Cruzeiro, Copa do Brasil. O Everton Ribeiro tinha títulos, sim. Pelo Cruzeiro e tal. Bicampeão brasileiro. Coritiba lá, vice-campeão da Copa do Brasil, título estadual e tal. Né? O Everton Ribeiro e o Arrascaeta tinham títulos. Mas vários não tinham. E outros não tinham história aqui no país. Como Rafinha e Felipe Luiz não tinham história do país. Gerson. Qual era o título do Gerson? Nem. Então esses caras não tinham título, não tinham nome dentro do clube. Do momento que eles conquistam esse tamanho, eles se transformam numa máquina... Pablo Mari. Não tinha nada. Moedora de cara. Rodrigo Caio. Só tinha ganho aquela sul-americana. Arão. Nada. Nada, então. Então você vê que a coisa muda. O Jesus encontra um cenário que se ele voltasse tempos depois seria totalmente diferente. E tudo aí é responsabilidade das pessoas que fazem essa, entre aspas, essa autoavaliação, que é uma grande comédia, né? Isso aí deveria ser um quadro de humor aqui do programa. É, é até assustador, né? Bruno Prado, Fábio Piperno. A gente vê a diretoria do Flamengo não assumir um erro sequer. Pra mim já é uma grande vergonha o Rodolfo Landim não assumir o erro dele ficar bancando o Marcos Braz o tempo todo. Pra mim isso também já é uma vergonha. Essa defesa do Marcos Braz até o final pra mim não tem explicação. Aí além disso, vem a diretoria do Flamengo e diz que não errou. É, tudo bem, o Mauro traz essa informação, eu acho que até é uma informação exclusiva, né Mauro? que o Dorival Júnior não ficou muito também porque ele queria um aumento salarial. Foi um dos problemas. Só que o Sampaoli chega com certeza ganhando mais do que o Dorival ganharia com esse aumento. E outra, pra mim o mais absurdo foi assumir um treinador para o Mundial de Clubes. porque o Flamengo não tinha tempo do treinador ter um trabalho pra fazer um time pro Mundial. Ou seja, o Flamengo cagou pro Mundial de Clubes. Manda embora o Dorival, vamos ver se o Vitor Pereira consegue dar uma cara pro time a tempo de disputar o Mundial, que foi a vergonha que foi. Então não assumir que errou ao demitir o Dorival. Não assumir que errou ao demitir o Sampaoli nem o Renato. O Renato discorda muito do Mauro, sempre discordei, eu acho um bom treinador, eu acho um bom treinador. Eu não acho estudioso como os outros, mas acho um bom treinador. Agora, a diretoria do Flamengo tem que assumir erro, Bruno. Piperno também. Não assumir o erro mostra que eles são incompetentes e se acham competentes. É, e não vão assumir, né? Eu não conheço nenhum dos dois ali, nem o Landi, nem o Braz pessoalmente, mas eles me passam essa impressão assim de caras que acham que... Assim, eles que... Eles que sabem tudo e eles que... Claro que eles tiveram méritos nas conquistas, mas me passa a impressão de ser em caras que acham que se não fosse a gente não ganharia nada. E não é isso, né? Não é isso. Tiveram méritos, Jorge Jesus, eles trouxeram, os jogadores eles contrataram. Claro, é um... Como eu falei do Palmeiras, é um conjunto, é um todo ali. Diretoria, jogadores, comissão técnica, todo mundo trabalhando junto. Eles... Acho que na saída do Dorival, pra mim, eles erraram. O Dorival chega num momento pra apagar incêndio e consegue. e acho que ele mereceu oportunidade de iniciar uma temporada. E é um treinador competente, é um bom treinador. E não tinha tempo, né, Bruno? Isso pra mim é o principal. Até por essa coisa que o Felipe falou, tinha muito título já no início do ano. Então, era melhor manter quem tava ali. O Sampaoli, eu também não acho que foi um erro à contratação, porque eu achei ele bom técnico, mas também a gente já conhecia os defeitos dele nessa relação com atletas, né? E não foi... Não aconteceu nenhuma grande surpresa ali. Então, se você não queria um cara assim, você acha que seu elenco não vai se adaptar a um cara desse, isso realmente era um risco, era uma coisa a ser avaliada, eu acho o Sampaoli bom como treinador de futebol. Mas esse lado você tem que colocar ali na discussão, se você pretende trazer o Sampaoli, não é um cara fácil. Isso aí você já teve indícios em outros lugares que ele trabalhou. Pra mim, a saída do Rogério foi um erro, é um cara que também deu certo ali, ganhou título e sai logo depois de ficar um mês sem Everton, Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, que estavam na Copa América, que vai acontecer isso de novo ano que vem, não sei se com o Flamengo, mas com alguns clubes vai acontecer ano que vem, um mês aí sem jogadores da Copa América. Então tem vários erros, mas o principal mesmo, eu concordo com o Mauro, é de não deixar alguém trabalhar. O nosso treinador é esse, ele vai trabalhar. Eles são muito conduzidos pelo grupo de jogadores, pelo externo, pelo que a torcida pensa, pelo que a opinião pública pensa, e aí você acaba vivendo sempre em turbulência. Vão pedir a cabeça, seja a torcida ou uma insatisfação dos jogadores, não dá mais para ficar com esse aqui, então eu vou mandar embora. Se você mandar um, dois embora, você vai ter que mandar todos que os jogadores não gostam ou que a torcida não gosta, porque se você fez uma vez, você abre a porta para fazer toda hora. E aí se você não gosta de alguém, e aí começa, ah, os jogadores não gostam, a torcida não gosta, se você tira, ah, então eu vou tirar. Na outra vez, de novo, as mesmas pessoas que pressionaram para sair um, vai pressionar para sair o outro. Então eu acho que com o Tite, ele tem uma grande oportunidade de ter um treinador por mais tempo, porque o Tite é muito bom o treinador e é um cara conciliador, então ele tem essas duas virtudes, ele é competente e conciliador, então eu acho que com o Tite, o Flamengo talvez tenha a oportunidade de ter um cara por mais tempo e pode aí ter um ano mais tranquilo. Mas aí a gente só vai saber isso na primeira grande derrota. Como vai ser o comportamento? O primeiro, o time vai perder jogo, o time vai ter derrotas marcantes. Na primeira derrota marcante, se aí tem uma reação contra o Tite, como é que vai ser? É isso que a gente vai ver, mas eu acho que agora eles vão ter uma oportunidade de ter um cara por bastante tempo no cargo. Iberno. Eu acho que são coisas diferentes, eu acho que, por exemplo, esse diagnóstico que a diretoria do Flamengo faz, ele é incompleto. Eu acho que dá para defender as contratações. É possível que, de fato, no momento de contratar, eles sempre foram atrás de nomes de prestígio. Todos esses nomes que vieram e que foram comentados aí, eles estavam valorizados naqueles momentos. Então, o erro não aconteceu lá. Muitas vezes, em vários casos aí, o erro aconteceu durante o processo, durante o trabalho do treinador, ou por falta de respaldo, ou então, às vezes até por dar pouco tempo. As trocas foram com muita frequência. Por exemplo, o Paulo Souza, que eu sei que você não exatamente amava, né? O Paulo Souza era um cara de prestígio. Ele chega aqui com o status de técnico de seleção de uma seleção que estava disputando vaga para a Copa do Mundo. Então, não dava para falar que o cara fosse um analfabeto em matéria de futebol. Só que o trabalho dele foi muito ruim. E aí? Ele foi muito ruim porque ele, de fato, tinha defeitos demais ou porque ele também se coloca em rota de colisão com parte do grupo. Era isso que tinha que ser melhor avaliado. A comparação com a Bel feita aqui algumas vezes, ela é interessante porque, veja, o Palmeiras, nesse ano e no ano passado, foram temporadas em que o Palmeiras ganhou três títulos em cada um e, aliás, os mesmos três títulos. Agora, vamos imaginar se fosse com outro técnico. Ganha o estadual estadual e a Copinha ou a Supercopa ou a Recopa. Uma acontece em fevereiro e o outro acaba no início de abril, na primeira semana de abril. Muito bem. Aí, depois disso, vem as eliminações em Copa do Brasil e da grande, do grande objeto de cobiça de uma temporada que é a Copa Libertadores. Pergunta, se não fosse o Abel, um outro técnico teria permanecido para tentar a conquista do brasileiro? Porque, veja, uma coisa é ganhar, enfim, Paulistinha e Recopa ou Supercopa. A outra, muito mais impactante, é não ganhar Libertadores e não ganhar a Copa do Brasil. Então, ele criou lastro, ele criou estofo para passar por um período de seca como aconteceu nessas duas derrotas. Agora, no caso do Flamengo, por exemplo, se ele ganha, como aconteceu em 2021, né? 2021 ganhou o Brasil e a Libertadores. Não, não, no início do ano, em 2021, o Flamengo ganha lá o estadual, ganha a Supercopa, ganha, enfim, as copinhas aí, uma do Palmeiras e tal. Mas isso não foi o suficiente para dar respaldo para o técnico no momento da tormenta. Então, é uma outra forma de entender o que o treinador pode, de fato, oferecer. Então, assim, ficou muito claro que todo técnico que quis, de alguma forma, que achou que fosse importante fazer algum tipo de mudança e, por tabela, estabelecer algum tipo de confronto com aqueles jogadores que se imaginam com o lugar cativo, esse cara acabou ficando enfraquecido porque aí sim ele não teve o respaldo em cima. Então, o problema está aí. Mas é uma panela, é uma panela, que ela continua no Flamengo, mesmo de quem sai. Aí eu concordo com o Mauro. Se vê o Diego Ribas, ele sai do Flamengo, ele continua falando ainda do ambiente do Flamengo, que não tem. O Felipe Luiz, eles deixam, é uma panela que ela não acaba. Ela não acaba. Esses caras continuam ali no grupo. Não tem a dúvida que eles continuam no grupo de rossacos. Mas tem uma importância perpétua. É, é. Não, é assim. Quer dizer, então, realmente tem que quebrar esse vínculo com esses caras. Senão, qualquer técnico que chegar aí vai fazer trabalho de tiro curto, vai virar quase que um time de fast food. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. Aí realmente não vai funcionar. Então, quando, enfim, o Landinho, sei lá quem disse aí que o Flamengo não errou nas contratações, ok, eu acho que é defensável. Ele erra exatamente por não dar o devido respaldo a esses caras que ele foi buscar. Ou o Vitor Pereira era ruim, por exemplo. Você pega o Corinthians do Vitor Pereira e o Corinthians 2023. Eu acho que aí é até uma boa forma, um bom balizador daquilo que ele foi capaz de fazer aqui no futebol brasileiro. então o problema não era só o Vitor Pereira ou talvez o Vitor Pereira fosse o menor dos problemas para aquele momento em que ele caiu.